Boa noite Então, boa noite a todos Para mim é um grande desafio Falar depois do carro no Bom Sena Realmente o cara é um gênero Eu acho que assim, daqui a 30, 20 anos A gente vai falar, caramba A gente estava naquela palestra lá Com o carro do Bom Sena O cara realmente é um pensador Um cara que influencia muito A minha forma de ver o mundo Ver o futuro da internet Das relações humanas E das redes sociais Mas vamos lá, encarar o desafio Bom, meu nome é Tito Eu comecei minha carreira como cliente Quer dizer, a maior parte da minha carreira Eu fui cliente Trabalhei na Whirlpool Que é a Braxtape Monso Trabalhei na indústria alimentícia Advanced Nutrition E na Victoria Arts Mercado Náutico E aí em 2008 2008 Montei a Agência Azul Com o objetivo de Eu como cliente Via muito Uma certa dicotomia Entre as agências Criativas E as agências com foco em resultado Então Essa lacuna que a gente Se propõe a preencher Quer dizer Desmontou a Agência Azul Com esse objetivo Unir criatividade Emoção Esse espírito que a gente tem De ambiente Quase um estudo de design Um estudo de arte Com ciência Racional Métrica Foco em resultado Então acho que Esse objetivo É essa proposta Bom Nosso trabalho é gerar melhores resultados De marketing E otimizar O ROI De nossos fundos A gente trabalha Como eu falei Muito focado Em ROI Retailable Investment Então foco em Rentabilidade Foco em melhorar resultado Melhorar performance Sempre buscando Trazer inovação Trazer feedback Quer dizer Como depois Eu falei muito bem A comunicação Eu vou falar mais um pouco Adiante Não é mais Enganação Simplesmente Prometer E esconder As coisas ruins É um diálogo A comunicação hoje É muito mais Você Mostrar O que você De fato É E ouvir Como você pode melhorar Essa troca É o que traz inovação Que traz melhoria Para as empresas Então é o nosso papel Também Está sempre Lutando Trabalhando Para trazer mudanças Melhorias E o que a gente chama De transformar o cliente Numa empresa 2.0 Isso aí É até um conceito Que eu aprendi Com o Nepo Quer dizer Que é uma empresa Que está permeável A colaboração Com seus clientes Com seus funcionários Com o mercado Quer dizer Ela está disposta A se modificar Ela é transparente E disposta A se modificar De acordo Com o que recebe De feedback Com o que recebe De informação Aí Dos seus clientes Quer dizer Os clientes hoje Eles não são mais Só clientes Eles são Prosumers São producers E consumers Ao mesmo tempo Então Eles querem participar De fato Dos negócios E dos produtos E serviços Que eles consomem Bom Obviamente A gente acredita Que a estratégia digital Deve ter um papel Central Na estratégia das marcas Com objetivos Óbvios Só um parêntese Que eu não sei Se a pessoa falou A gente iria ter Uma outra pessoa Aqui falando O Leandro Ginani Falaram Então eu preparei Uma apresentação Rápida de 15 minutos E o Leandro falaria De design de interface Mas ele tem um problema Pessoal Na família Gravíssimo E não pode vir Então Vou terminar Essa apresentação E depois a gente pode Conversar Perguntas Falar um pouquinho Sobre a parte De design de interface Usabilidade User experience Arquitetura de informação E etc Tá bom? Bueno Então a gente defende sempre isso Quer dizer Não usar mais As redes sociais E a comunicação digital Como apenas mais Uma ferramenta Operacional E tática As estruturas Das empresas Hoje Elas são Hierárquicas E montadas Dessa forma Quer dizer Você tem uma Estratégia Tá lá sendo Discutida De fato Num conselho De um presidente Aí você tem uma Diretoria de marketing A gerência de marketing Puxando aí Para as nossas Áreas Dentro de marketing Comunicação E comunicação Comunicação digital Então Em grande parte Das empresas Não é tratado Com uma ferramenta Operacional E tática E a gente Tá sempre buscando Trazer isso Quer dizer Trazer esse Todo esse trabalho Que tá sendo feito Tratado De uma forma Tática Para o nível Estratégico Quer dizer Que é isso Que faz Com que as empresas Possam inovar De fato Bom Isso aí Eu vou até Passar rápido Porque depois Já falou Bastante Disso Que as redes sociais Já transformaram As indústrias Radicalmente Indústria da música Cinema TV Jornalismo Dentre muitas outras E Vem transformando A política Ao redor do mundo Talvez não Na velocidade Que a gente gostaria Mas Vem transformando E Obviamente Vai transformar Todas as indústrias Quer dizer Seja setor primário Secundário Terciário Primeiro Obviamente Vem os serviços Mas depois Vem migrando Então Todas as indústrias Vão ser impactadas Sem dúvida nenhuma Beleza Então Aí uma comparação Entre a comunicação Do século XX E a comunicação Do século XXI Então Muito No cenário Revolução industrial E veio ali A comunicação de massa Os grandes veículos de massa Então você tinha uma comunicação Voltada Para mensagens Convincentes Mensagens persuasivas Comunicação fake No sentido de Escondendo mesmo Aquilo que não é bom E Falando ali O que são As características Positivas Quer dizer O lado negativo Você escondia O lado positivo Você exaltava Construção de imagem Quer dizer O mais importante Acreditava-se É a imagem A ser construída E a crença De que marca É a percepção E aí você tem Século XXI Comportamento Quer dizer Muito mais do que promessa Você precisa ter Entrega Então Então A gente fez muito Transparência O cartão da Agência Azul É transparente Quer dizer Hoje em dia Não adianta mais Você prometeu Que você não pode Entregar Você prometeu Que você não pode Entregar Ao contrário Gera repercussão Negativa Então Com o poder Que o consumidor Tem hoje Cada vez É mais difícil Você enganar Os consumidores Cada vez Ao contrário É mais fácil Você tendo De fato Uma entrega Muito boa Você Sem grandes Publicidades Sem grandes Investimentos Em vídeo de massa Você consegue Ter sucesso Com um produto Com um serviço Então Brand Experience Que é Experiência de marca Muito mais Do que simplesmente Promessas A experiência de marca É o que conta De fato Hoje em dia Interferência Do usuário Do negócio Cada vez mais As pessoas Querem Interferir Modificar Opinar Nos produtos Serviços Que consome E marca Comprovação E entrega De novo Você tem Mais meritocracia Vamos dizer Por você ter O mérito Da entrega Muito mais Valorizado Hoje E com Muito mais Capacidade De gerar Bus Gerar Replicução Por você ter De fato Qualidade Não Sinto Que a gente Tende Aprender Vem Quer dizer Desse modelo Ainda De século XX E as coisas Vêm se modificando Bastante Nos últimos anos Bom Isso aqui é uma Metodologia nossa De set pages De social media Então Social media A gente Mistura um pouco De tudo Na comunicação Na verdade Antigamente A função Do jornalista Das relações públicas Do publicitário Eram Funções Completamente Diferentes Hoje As coisas Se misturam Do marqueteiro Cada Uma das funções Diferentes Dentro da comunicação Elas eram Totalmente diversas E hoje As coisas Se misturam Bastante Então Por exemplo Planejamento Voltado Para marketing Então O que você tem Que pensar Em planejamento Social media Pensar Bom Para você fazer Uma coisa De fato Inovadora De fato Que dê resultado Tem que pensar A fundo O que é O negócio Do cliente Quem é O target dele Não é Simplesmente Ah Não vou fazer Aqui Facebook Twitter Instagram E pronto É isso É default É o que eu preciso fazer A gente tem Case por exemplo Uma rede social Chamada Vine Como é que se chega A isso Bom Vine Não sei se vocês conhecem Quem conhece Vine Todo mundo conhece Algo maravilhoso Então O Vine É como se fosse Um Twitter Dos vídeos São vídeos De 7 segundos E aí Para um Cliente específico Que era o lançamento De um filme De terror Com um público Bem adolescente O Vine Foi a rede social Que mais bombou Vocês procurarem No Vine A hashtag O herdeiro mandou Então viu um monte De scarecams São vídeos de susto Um filme de terror Até a equipe Vou fazer um breve parênteses Sobre esse caso A equipe Puxa Ninguém da equipe Gostava de filme de terror Como é que a gente vai fazer Para viralizar esse negócio Um assunto pesado O filme era o herdeiro do diabo Caramba Como é que a gente faz isso E a gente tratou De duas formas Ligadas ao humor Uma foi essa Da Scarecamp Que começou No Vine Depois explodiu Para outras redes sociais Foi para Grandes YouTubers Apoiaram Em blogs E a coisa viralizou bastante Mas começou no Vine Que foram as Scarecamps O consultor mandava Vídeos de sustos Dando sustos Às pessoas Algumas acabaram fazendo Qualquer coisa relacionada A susto Vídeos de terror Assim E usando a hashtag O herdeiro mandou E o outro Foi uma pegadinha Um berço As pessoas estavam na rua E aí Eu olhava um bercinho Sozinho Assim De repente Um Parecia um bebezinho Horroroso Assim As pessoas caíram para trás Quase Isso também viralizou bastante Mas são duas pegadas Com humor Para um assunto Terror Totalmente Um gênero meio que oposto Terror e humor Dentro do cinema Então o planejamento É preciso entender Acho que assim Uma coisa muito importante O passo inicial Acho É entender O negócio do cliente O visite Você quer dizer Se você é cliente Eu estou pensando aqui Como agência Mas se você é cliente Entender o negócio Entender de fato Quem é o público Como é que ele se comporta E não só características demográficas Onde mora E etc Características também De Como é a sensação De pertencimento dele O que que influencia ele O que que ele de fato gosta O que que ele se identifica Com eu sou O que Então Entender a fundo Do negócio Do cliente Acho que é o primeiro passo Para você ter Um planejamento Consistente E que Gere resultado Pessoalmente Bom Presença Os peixes São porque Todo marketing Ele gosta muito de ter Mas é só para lembrar Na verdade Presença A gente usa o termo Monitoramento Mas para lembrar A gente vai falar De presença Quer dizer Presença A sua marca Nas redes sociais Você usa O termo Monitoramento Normalmente A gente usa Alguns softwares Do monitoramento E Também existe O monitoramento Humano Para diferenciar Por exemplo Vocês estão acostumados Com esses termos Software de monitoramento Vocês conhecem Todo mundo conhece Beleza Então por exemplo Só um humano Consegue diferenciar O que foi monitorado Como Travessa Ou travessa A gente tem um cliente Que chama Livraria da travessa Então Eu preciso de um humano Para diferenciar isso Ou Devassa Devassa Copacabana Ou Devassa Sem revelar Nosso cliente Então É assim E a partir Do monitoramento Você Identifica Muitas oportunidades A gente já teve Assim Casos relacionados A real-time marketing Você Encontrar Oportunidades A partir do monitoramento Recentemente Na própria Devassa A gente teve Aí O Porta dos fundos Eles fizeram Um negócio Que era o seguinte Era O cara Comprava um ticket No Peixe urbano Ah Fui comprar um peixe urbano E ele ia lá Desfrutar do ticket Como uma prostituta No final de carreira Assim Seis da manhã E ele falava Ah não Eu comprei só um peitinho E as seis e quinze Até as seis e meia E tal E ia lá A prostituta Acabada Não A xiega Não Não dá Não sei o que Enfim Esse negócio Viralizou Vocês viram isso? Esse negócio Viralizou Total E o peixe urbano Entrou Respondendo Falando Não Na verdade Não é O peixe urbano É a peixe urbano Que fez isso É uma peixe urbano De Sexop E tal Se vocês quiserem Uma Uma Devasse de verdade Vão no Devasse Ipanema Que estava tendo promoção No peixe urbano Devasse Ipanema Então Aí chegamos ao monitoramento Que é o seguinte A gente tem que estar Em tempo real Vendo isso Para no tempo real Você conseguir responder E a Devasse foi A Troia A Sheila Já não lembro o nome Da personagem Que era prostituta Está super E todos Estão super São super bem vindos A Devasse Ipanema De fato Está tendo Promoção Aqui E coisa e tal E você consegue Uma repercussão Muito maior Do que Quer dizer O seu conteúdo normal Quando você tem Esse tipo de Buzz Em torno de um assunto O Conto Free O Pinguim Faz isso muito bem Quer dizer Eles também tem Produto Para fazer tudo Então Quase todo assunto Ele consegue inserir O produto dele Então É um pouco Maturamento Promoção Quer dizer Cada vez mais Especialmente Facebook O alcance orgânico Ele vem Diminuindo Então Você precisa De publicidade Então promoção De certa forma Algumas Peças Acabam sendo Peças publicitárias Lembra Você está ali Fazendo anúncio Face ads Então A importância De gerenciar bem Os anúncios Do Facebook Especialmente Mas não só Slide share LinkedIn Twitter Tudo isso tem Opção de anúncio Pago também É fundamental Toda vez mais fundamental Os Facebook Em especial Depois do IPO A gente deve ter notado Ficou bastante Mercenário Assim Então é Muito importante Isso E tem a questão De concursos culturais E promoções Comerciais Que A portaria Recentemente Proibiu Quer dizer Na verdade Restringiu A gente até Eu sou diretor Da Abrade Também Associação Brasileira Das Agências Digitais A gente até Cogitou Usar o Escritório de Advocacia Para entrar Com recurso Dizendo Que isso seria Ilegal Porque a portaria Modificava uma lei Uma portaria Só pode Especificar uma lei Não modificar Mas aí acabou O pessoal Não sendo Unânime Porque Enfim Tem questão De interesses Das próprias agências De quererem Fazer Coisas Fora Da rede social Porque aí Tem que Criar O WhatsApp Criar Coisas Fora Entendeu Então não foi Unânime Acabou Não a Interessação Mas então Aconteceu o seguinte Aconteceu que Toda essa parte De concursos culturais Promoções Sorteios Diminuiu Bastante Estaria Também Não existe Mais Existe Duas formas De fazer Três Mais Até A coisa Que não é Premiada Quer dizer Que você tem Reconhecimento Somente A mesma Mecânica Faça o que Você quiser E você Não tem Prensa Aparece Ou enfim É só Uma brincadeira Isso não é Configurado Nem como Promoção Comercial Nem como Concurso Cultural A maneira Formal Procura Na caixa Etc 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 E quando Você Faz Com parceiros Porque o parceiro Ele não A responsabilidade é dele Então por exemplo Se eu pegar Eu tenho aqui uma sorveteria Eu vou dizer que eu vou fazer um concurso cultural E vou sortear iPads Da Apple A Apple nunca vai ser finalizada com nada Eu que estou fazendo Essa promoção A responsabilidade é minha Então se você Você marca Faz com um parceiro Ele que fez o negócio Se você só conheceu o produto É responsabilidade dele Então essa é uma Uma terceira maneira De fazer essa Utilização E obviamente Que as empresas pequenas Continuam fazendo O cara tem uma festa Um evento Uma pequena conflicção Uma pequena marca de moda Então Marca Quanto menor A marca Menor O risco De ter Algum problema Legal O Facebook Na verdade Abriu mais As guidelines Ele Está permitindo mais Mundialmente Até menos Antigamente Você não podia fazer O mais curtido ganha Nem compartilhe Compor Era proibido Pelas guidelines Do Facebook Hoje Mundialmente pode Mas no Brasil Você tem Esse tipo de restrição Bom Produção de conteúdo Que é quase O sinônimo Muitas vezes As pessoas confundem Até o trabalho De social media Com Simplesmente Produção de conteúdo Falando obviamente De trabalho De social media Para marcas Então É fundamental Sem dúvida Quer dizer Até extrapola O universo De social media Existe o termo Chama content marketing Que cria Reputação É bom pra SEO Gera leads Você consegue Por exemplo Tendo blog Tendo conteúdos Mais elaborados Tendo papers Que você precisa Pedir pro Consumidor Pra baixar Se inscrever Por exemplo Isso é super comum Pra baixar Aquele conteúdo Você precisa Inserir o e-mail Então tá gerando Um lead Pra você Uma questão Qualquer termo Que eu falar Que vocês não estiverem Familiarizados Pode perguntar A vontade Lead Vocês conhecem O termo lead Lead é É o contato comercial Do cara E-commerce Ele faz a compra Direto Um lead É um cara Que por exemplo Chegou e pediu O preço do apartamento Imobiliário Ele chegou lá E falou Eu quero saber Quanto custa Esse apartamento É um lead É um cliente próspero Que tinha Contato com o site O que é certo Então produção de conteúdo É fundamental Para as redes sociais É o que há Mais fundamental E também Para a estratégia De content marketing E cada vez mais Você tem Sofisticação Vamos dizer Assim Existem posts Que são Tão elaborados Tão trabalhados Criativamente Em termos De redação De criatividade De planejamento De design De direção de arte Quanto um anúncio De revista Um anúncio Para a mídia Tradicional Pois é Tem mais liberdade Tem mais identificação Muitas vezes Até o próprio Porta dos Fundos Me lembrou uma coisa Que eles Tem uma esquete Que eles falam Como seria O Porta dos Fundos Na TV E aí É um exor total Basicamente Por quê? Porque a coisa De falar com todo mundo Falar com a massa E você Acaba dando O conceito De quem é hoje O público Do Porta dos Fundos Ficando sem graça Entre aspas O que significa isso? Quanto mais você está Falando a linguagem Daquele público Específico Mais você gera empatia É isso que a gente está buscando Com os clientes da marca Que a gente trabalha Que as partes Que a gente trabalha Perguntas também São um lembrete Para falar de interação Quer dizer A gente não quer estar Em monólogos A gente quer estar Em diálogos Com os clientes Então Perguntas De interação Entre a parte Ripeiras por zero De sacas por zero De conversa De consumidor De trazer insights Tanto quantitativos Quanto qualitativos Para o cliente Ideias novas Ideias de inovação A gente tem como benchmarking Para essa área De inovação A partir do consumidor O MyStarBucks Adia que é um projeto Antigo Desde 2008 Se não me engano Continua no ar Tem mais de 2 mil ideias Implementadas É uma plataforma Só de co-criação E inovações Vindas dos usuários Da Starbucks O que acontece É o seguinte Por mais inteligente E estudioso Eu acho que por isso Tanto a colaboração Massa funciona Por mais inteligente E estudioso Que você seja Nada supera A experiência Do usuário De fato Daquele produto Ou serviço Seja qualquer coisa Seja um carro Seja você é um engenheiro Prando um carro Seja você é um designer Ou um programador Fazendo um insight Etc Ou fazendo um e-commerce A experiência real Do usuário Diferente Então por isso Que muitas vezes A inovação Que vem do consumidor Ela tem mais valor Tem mais capacidade De gerar inovação Via colaboração Massa Com os consumidores Do que as equipes Ali internas De marketing Equipes de inovação Etc Então estamos De percepção Percepção Mas é aqui Um lembrete Para falar de método De atividade Isso na verdade No passado Da mesma forma Que o O cara Que trabalhava Com a internet Era o webmaster Né Se eles pegaram Essa época Ainda existe Esse termo Webmaster O cara Que trabalhava Com a rede social Quando a gente Começou a trabalhar Com a rede social A gente tem Case No Orkut Só tinha A gente E a frog No Rio de Janeiro Trabalhando Em social media E aí Era O Orkut Era a grande Rede social E a figura Quer dizer Quem trabalhava Com social media Era chamado Analista De redes sociais Eram todos Como webmaster Generalistas E analistas De redes sociais E hoje A tendência É cada vez mais De tenorização Vamos dizer assim Quer dizer De trabalhos Específicos Então designer Para fazer criação Redator Para fazer conteúdo Planner Para fazer planejamento Uma pessoa Que fique Com a parte De métricas E business intelligence Então a gente É uma analista De BI De business intelligence Que trabalha Com estatística Com métrica Com gráfico Com esse tipo De inteligência De números E aí Chegamos ao último Que é a parte De relacionamento De participação Para lembrar De relacionamento Isso aqui É gerar Participação Nas pessoas Então A gente Chama internamente É relacionamento Com alfas Quem são os alfas São os formadores De opinião Longtail Esse termo Vocês também conhecem Longtail Paula Long Paula Long Justamente Então Eu não quero engajar O Luciano Huck Beleza Gostaria Mas não é fácil Você engajar Engajar celebridades Mas você consegue Engajar Por exemplo No filme Se enrola Que a gente fez Os alfas Eram os Polírios da Capricho Os gatinhos Da revista De fofoquinha Não sei o que Meninas e adolescentes Então os formadores Eram os gatinhos Da semana Subcelebridades Adolescentes Estavam ali Querendo se promover Querendo ser Cerebridades Entendeu? Esses caras Ajudaram bastante E aí Eu trouxe Um case Justamente Que fala Dessa parte De relacionamento Com o alfas É socialmente Como um todo Mas o que Deu mais resultado Foi justamente O apoio Dos alfas Então O que foi o lançamento Desse filme Percy Jackson Mais Monstros O que a gente É 20th Century Fox Então Vamos ver aqui Rapidamente O desafio É divulgar O lançamento Do filme Percy Jackson Mais Monstros Que é o segundo Filme da série Um público Bem adolescente Com a característica Com o comportamental De ser fãs Desse tipo De literatura Tipo de cinema Harry Potter Senhor dos Anéis Jogos Vorazes O próprio Percy Jackson E etc E aí Maximizando o horror Bom Estratégia Trabalhar nas redes sociais A gente tinha uma verba Limitada Não tinha Basicamente Verba de mídia online Nenhuma E Trabalhar nas redes sociais Em parceria Com esses alfas Com esses formadores De opinião Do nicho específico Que a gente estava Querendo Engajar Mas aí Se coloca um desafio Como Achar e engajar Formadores de opinião De um público Tão específico E aí Vem Alguém contou Não? Justamente Então Como engajar Como achar Como achar Esses caras E como engajar Esses caras E aí Vem aquela coisa Que eu falei no início Que é Esse trabalho inicial De entender A fundo O que é um negócio O que é a história No caso aqui Um filme O que é a história Um negócio Um produto Um lançamento Um filme Então A história Então o Percy Jackson A gente pesquisou É um semideus Filho de Poseidão Com o mano Resumo da obra Existe uma comunidade Existe uma comunidade No Brasil Igual aqueles filmes Que a gente vê Brincando Para a chamada A chamada semideus Eles se auto-intitulam Semideus E não são poucos São muitos Tem uma garotada Assim de 13 a 20 anos Muito 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 ativa E a gente Encontrou esse nicho De formadores de opinião Então Insights Criação do dia nacional Dos semideuses Em 10 de agosto Do ano passado Quer dizer A gente teve várias Pequenas ações Mas essa Foi a principal E aí se coloca Um novo desafio Para a gente Que é Beleza Agência Azul A Fox Aprovou Gostamos muito Da ideia Maravilha Mas a gente não tem dinheiro Para fazer Produzir Eventos Em 13 capitais Que são As capitais de foco As passas Para o lançamento Do filme Não temos grana Para isso Então Como fazer Produzir esse evento Sem verba De produção De evento Em Demi God's Interest Então quer dizer A coisa é A colaboração em massa Junto com esses caras Então Aproximadamente A gente conseguiu engajar 2 mil formadores De opinião Dentro desse Desse universo De Semideuses E passou A trabalhar com eles Na criação No planejamento E na produção Desse evento Então como é que começou O negócio Começou com um teaser 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 é aquela coisa Que não conta O que é De fato Então Começou com um blackout Quer dizer Muitas páginas De blogs De youtube Páginas De alfas Trocaram o layout Por Uma capa Com trecho De uma profecia Enigmática Que dizia Coisas relacionadas A história Profecia E tal O que é isso Sem dizer exatamente O que é Então a profecia Indicava A chegada De um ser Muito guardado Na natureza Total Que tem a ver Com a saga Do Percy Jackson E o pessoal Rapidamente Adivinhou Que era um sátiro Esse ser Era um sátiro Que é Quem protege Os semideuses O sátiro é a figura Que pega Os semideuses E traz Para acampamento Para proteger Para treinar Os caras Esses semideuses Então a venda De um sátiro No Brasil Era um sonho Da comunidade Dos semideuses A gente descobriu E prometeu Desse dos caras Exatamente E aí O que é que acontece Criamos ali A persona Está meio desfocada Mas é o Teodoro Bahim Que é o próprio sátiro O Theo E começamos a interagir E aí A gente interagiu Pra caramba A galera Estava acreditando Era o sonho deles E aí A gente revelou o seguinte Quer dizer A gente Por causa da persona Do Theo Revelou o seguinte O que é? Mas era um poxa Do sátiro do Theo Eu já não me lembro Desse detalhe Eu já não me lembro De isso Mas era um poxa Do sátiro do Theo Eu acho que você deve Mostrar da forma Assim Aí ele revelou o seguinte Olha Para eu contar Por que eu estou aqui no Brasil Vocês precisam levar A hashtag Me busca sátiro do Theo Eles são um grande deus Então o sátiro do Theo Tem que buscá-los Para levá-los Ao acampamento do sátiro do Theo Eles são um grande deus Então me busca sátiro do Theo Quando a gente revelou isso Em 40 minutos Estão na Twitter E o Tentro do Theo O que busca sátiro do Theo Tirava em 40 minutos Para conseguir levar a hashtag E aí Como prometido Uma vez que chegou No Tentro do Theo Ele revelou o estilo Que ele virou o Brasil O dia nacional do Sane Deus Em dia 10 de agosto Só então Foi revelado aí Esse é o desfecho Do Teaser E aí começou A coisa foi Sendo planejada Junto com eles Colaborativamente com eles Os lugares As praças Foram praças públicas 13 capitais E aí obviamente Que tinham lá As lideranças Dentro da comunidade Mas o resumo da obra Aconteceu em 13 capitais Foram mais de 2 mil pessoas Engajadas no negócio E aí Não só de Percy Jackson Mas dessas outras Sabe Harry Potter Youtubers João Florazes Senhor dos Anéis Quem mais tem nessa linha Quem lembra Alguns desses Bom Isso Exatamente Então Essa galera toda E aí Os 25 Eram os mais Os mais engajados Existem 25 Que eram os cabeça Os líderes Vamos dizer assim Da organização Desse negócio todo Aqui temos um print Do evento físico E é interessante Como A gente tinha uma agência Digital Então tinha sempre Aquela divisão Esse aqui é online Esse aqui é offline E cada vez mais Isso acabou Quer dizer Tem uma banda larga A internet de celulares Não tem mais Um lugar Onde a internet Não é presente Então É O nosso core Sem dúvida nenhuma O core business A característica principal É Interação Via redes digitais E a internet Mas a coisa Transpassa Para o mundo físico Sem dúvida nenhuma A gente também fez Como se faz cabine Com imprensa E A detalhe Muito importante Que eu não Não sei se suguei Que é o fato De não ter dinheiro Envolvido Tinha ingresso Material promocional Banner Coisas Materias promocionais Que o Fox Conalizia Mas sem dinheiro Envolvido Interessante Você ver Como o pessoal A gente tinha um medo Vamos dizer assim De Eles se sentirem abusados Vamos dizer assim Eu já vi muitos casos Negativos Em música da Nike De gente pedindo Muita coisa Em troca de quase nada Abusando do blogueiro Abusando das pessoas A gente tinha receio Disso Só que eles próprios Falaram Deixaram a gente Muito confortável Em relação a isso Porque eles Estavam muito Maragões Muito felizes Fazendo o negócio Então é quase Como se fosse assim Eles queriam O sucesso financeiro Da Fox Um filme de fato E não se importavam De trabalhar De graça Por isso Não se sentiam Explorados De forma alguma Eles queriam mais Que vendessem Muito ingresso Para ter o próximo filme Igual o cara Sei lá Um torcedor Do time Não se preocupe De dar dinheiro Para o time Porque é mais Que o time Ganha muito dinheiro Para contratar Maior jogador E ganhar mais título Então é É parecido com isso Então E aí Tem essas outras coisas Fora do Internacional Quer dizer Como se faz Com imprensa Fecha o cinema Fecha o cinema Para receber imprensa A gente recebeu Agora a tarde Nos cinemas E para eles Isso é uma coisa Um reconhecimento Incrível Da Fox É o sonho O site Hotel Brasil E salas de cinema Fechadas para eles É É incrível Aqui outro tipo de ação Que a gente fez Foi caçar o pôster Em parceria com ele Isso aí seria Aquele exemplo De ação Com um parceiro Que não tem problema O parceiro está fazendo Então é uma brincadeira Só as pessoas Que encontravam o pôster Do Percy Jackson Postavam E aí as mais votadas Eram publicadas Nos blogs Nos blogs Youtube Páginas Etc Parceiros E a cereja do bolo Aí entra um real time marketing Quer dizer A gente sempre tem Pede para o cliente No caso de Fox O que a gente tem de material Ah tem acesso A O elenco Tem acesso A diretora Etc Nesse caso Não tinha quase nada Mas de repente surgiu Uma brecha na agenda Do próprio Percy Jackson Que é o Logan Lerman Lerman E aí Real time marketing Quer dizer Tem que planejar A coisa é muito rápida O que a gente fez Promover um hangout E aí acabou extrapolando Não só para o Brasil Mas para o mundo inteiro Onde vários fãs Entrevistaram o Percy Jackson E a comunidade de semideuses Elegeu o representante brasileiro Que é essa menininha aqui Da esquerda E os caras Não tinham ideia Do que era Participar do negócio Com o próprio Percy Jackson Assim Já tinha o satinitério A gente tinha o internacional Semideuses Agora A gente vai entrevistar O Percy Jackson Com a organização Assim Absurda Absurda Realmente E aí a menina Eu vi Na entrevista Ela estava super nervosa Falando inglês Muito legal Muito satisfatória Muito legal De se fazer E aí o mais importante Resultado Então a gente teve um alcance Estratosférico Muito além Da expectativa Mais ativista De 30 milhões de pessoas Sem falar De Media Pausa Que é só alcance Via Alphas Via social media Via esses parceiros Segundo lugar No Twitter Trending Topics Mundial Quer dizer Dia Nacional Do Selo e Deus Foi o segundo assunto Mais falado do mundo No dia 10 de agosto Primeiro lugar No Brasil Outras quatro hashtags Também foram Navegue no Marmonstro Primeiro lugar Percy Jackson Primeiro lugar Essa outra aqui Terceiro Marmonstro Primeiro lugar Brasil Assuntos mundiais E ingressos Superamos aí As metas Super otimistas Do cliente Mais de 2 milhões De 100 mil ingressos Vendidos Mantendo o primeiro lugar No Twitter Por três semanas Que é o grande desafio Você se manter É o primeiro É o primeiro final de semana Que precisa Que às vezes tem muito Mais filmes sendo lançados Do que salas de cinema No Brasil Então é uma briga De foice Para fazer sucesso No primeiro final de semana Então ele Não só Que foi um grande sucesso No primeiro final de semana Como se manteve Em primeiro lugar Por três semanas Aí só um tempo Que te deu Resultados E fim Ou não Porque Quer dizer Quando você É co-autor Você não é dono Somente Sozinho Então o Dia Nacional Dos Semideuses Vai acontecer de novo Eles estão se autoalimentando E fazendo de novo O Dia Nacional Dos Semideuses Agora a gente não tem Nenhum filme Nessa Lima Então não tem Nenhum lançamento Mas Eles estão fazendo Acontece Acho que dia 19 de agosto É isso Obrigado Falando um pouco Agora perguntas Ah se eu não me liguei Vai fazer perguntas De design interface Não sei se você vai Responder Mercado de trabalho Mercado de trabalho É eu acho que da mesma forma Vou falar um pouquinho De design interface Mercado Eu acho que da mesma forma Que aconteceu no mercado De social Mesma coisa que acontece Na criação Com design Tipo assim No passado De 2008 Eram todos flash designers Todo mundo era a mesma função Todo mundo criava E ele próprio programava Aqueles sites animados Coisa e tal Várias empresas Nessa linha Até sumiram do mercado Sigusfly Uma agência ótima Que ia fazer sites em flash E tal Aquele cenário Aquele cenário De flash designers Aí depois foi separando Programação E design Cada vez mais As funções vão ficando Mais específicas Então hoje a gente tem Uma infinidade De diferentes papéis Para criação De interfaces digitais Então você tem Analista de UX Analista de User Experience Que é um cara que não é exatamente designer Ele pensa a experiência do usuário Quanto mais complexa a interface Mais necessária a presença De um analista de experiência do usuário Arquiteto da informação O cara que desenha Não o layout As cores A tipologia Mas sim A estrutura O peso Como se comporta A interface Na negação O próprio designer O designer O diretor de arte De peças De comunicação Então eu acho que cada vez mais Você vai tendo Vai tendo Linhas diferentes E para projetos diferentes Você tem necessidades diferentes Por exemplo Um hot site simples Não precisa de grandes estudos De User Experience Você pega Faz um wireframe Faz um wireframe O layout em cima Ou eventualmente Sendo tão simples Você pode trazer Até o layout direto Então Eu acho que cada vez Você tem mais especificidade O que não significa que Você não tem que ter um conhecimento Geral também O conhecimento geral É fundamental para você Entender o que você está projetando Eu brinco até Na metáfora Um design de produto Que você projetar um negócio Que é Um interface Que é Plasticamente Muito atraente Mas que Do ponto de vista De usabilidade Ela Não é adequada É tão útil Quanto você projetar Um carrinho de compra Sensacional Que não faz a curva Nesse mercado Ele não entra Entre as compras Então O conhecimento geral É importante para isso Para você Saber Do que você está projetando Mas eu acho que a tendência É de especificação A galera Com a pegada mais Ilustração Com a galera Com a pegada Design mesmo Outros Arquitetos da informação Outros jornalistas Vivo X Acho que a coisa vai se segmentando Em termos de mercado Desconcorda? Descorda? Não tem tudo o contrário? Só tem um carinha maior Que isso tudo agora Que é o design De diretor de criação Entendeu? Justo 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 A gente chama Lá a agência azul De diretor de criação O cargo É diretor de criação Mas ele tem que responder Por isso Não Isso veio de vocês Até de reunião E cobrar De diretor de criação E é legal Que é o cara que faz um pouquinho mais Sabe um pouco de tudo Faz o design Faz o design Faz o design Sabe de tudo Passa tudo É muitas vezes Não é ele que faz Ele que mede uma massa Inicialmente Lá Por exemplo Tem um cara que fez A arquitetura de informação Um cara que fez o layout Ele precisa dar feedback Para ambos Falar Esse aqui Puxa Esse aqui está Desacorda Com o que o cliente pediu Porque Essa arquitetura de informação Aqui não está dando Destaque suficiente Para essa área E aí Tem uns O Leandro É um parceiro nosso Que é especialista Especificamente Em testes de usabilidade Testes de performance Usabilidade E compatibilidade E aí De novo O usuário O teste com o usuário É insuperável Por mais que tenha Gente Técnica E Conhecimento técnico Profundo O usuário De fato Testando Com o desejo De fazer Aquela compra Ou enfim Resolver aquele problema Ele identifica Problemas Na interface Que muitas vezes O especialista Não consegue Então Uma empresa Como a do Leandro É fundamental Para a gente Principalmente Para projetos complexos Inclusive Ele fez Uma pesquisa Que ele descobriu Que 100% Dos sites No Brasil Semana passada 100% Dos sites De e-commerce No Brasil Tem algum problema Crítico Que impede a compra Em algum Device Ou seja Análise combinatória Entre um aplicativo Um cara usando IOS Com Google Chrome Ou usando Android Com navegador X Na análise combinatória De devices E sistemas operacionais De navegadores Você tem 100% Dos casos Alguma situação Em que a compra É inviabilizada Em 100% Dos sites De contas De navegadores De navegadores De navegadores De navegadores De navegadores De navegadores De navegadores